É isso aí, pagode em família pra vocês, eu aqui Lucas Ricardo vou fazer um samba, relembrar um sucesso e sensação, com vocês aqui ó, do meu lado esquerdo, meu irmão Diego Henrique, tem só 12 anos, você vai ver ele tocando esse tantanzinho, e o mais notareto do pagode, meu filho Luiz Ricardo, é esse, é esse pigmeuzinho aqui que vai fazer um barulho pra vocês também. Vamos lá gente, um, dois, um, dois, três, aí, vamos chegar mais ou menos assim ó, 12 pedras são, vou me citar, para não machucar, no meu coração, 12 pedras são, vou me citar, para não machucar, no meu coração, Fala o que eu tinha de ser, eu já disse a você, Não ninguém me perguntar, oh yeah, Você fala que foi o meu estamento, Eu quero me malvá, eu não, E vamos ficar na pênis e no vento, E aí nós vamos lá, porque, nós em casa são, São me citar, domina, boi na mães e caos, E o coração, com eles, nós em perda, usão, São me citar, domina, ao monstar, E o coração, vamos lá assim ó, Sama de Sama não pode, pode, por aí morri na trotada aí um põe, Porque simbala no sol do sertão, Quebra no palagu, simbala lá do carные, Porque simbala no sol, não chegando, Mestre que mesca o samba, vai valendo a descer uma bolinha Vai que alta a pessoa, mamãe Acai o samba, pai, e o samba, vai Até de manhã eu errei Acai o samba, pai, e o samba, vai Até de manhã eu errei Valeu, valeu, é isso aí